Será que a ansiedade pode gerar atraso menstrual? Essa é uma boa pergunta, não é? Muita gente pergunta sobre isso e isso me dá a oportunidade de falar com vocês sobre a nossa psique e o nosso eixo hormonal. Vou falar um pouco mais sobre isso agora e se você não está inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações para depois você dar uma olhada em todos os outros vídeos que eu já falei aqui e que podem ajudar você a se compreender um pouco mais. Bom, quando falamos de quadros de ansiedade, nós precisamos entender que quadros como ansiedade generalizada, transtorno de pânico, fobia social, são quadros que geram um desequilíbrio no nosso corpo. Tudo aquilo que gera um desequilíbrio necessitando de uma resposta adaptativa a uma situação é chamado de estresse. Portanto, para a gente falar que ansiedade gera alteração no quadro menstrual, perguntar isso, a gente precisa pensar se o estresse tem impacto na menstruação. E a resposta é que sim, os processos de estresse tem um impacto direto no ciclo ovulatório da mulher. E portanto, um processo de estresse, quadros em que a pessoa está em sofrimento, podem gerar alteração menstrual e não somente atraso. Pode gerar atraso, prolongamento do ciclo, um ciclo anovulatório, processos de mudança e alteração em várias fases do ciclo da mulher. Alguns trabalhos mostram que dependendo do evento estressor, dependendo da época do ciclo em que esse evento aconteceu, você vai ter um tipo de alteração hormonal diferente, ou seja, o estresse não altera igualmente o ciclo da mulher. Mas ele pode gerar essas irregularidades e alterações desde o atraso até a amenorréia, que é não menstruar. É tão importante essa questão do estresse sobre o eixo hormonal, que em primatas foi visto, em macacas que mudavam de ambiente para situações em que elas sofriam mais opressão, essas macacas alteravam os níveis de estradiol, os níveis de estrogênio e, portanto, a fertilidade e todo o ciclo hormonal daquela macaca. Isso observado nessas primatas. Em mulheres, tem estudos desde a época da guerra na Europa, esses estudos vêm mostrando o estresse naquele período, alterando o ciclo, alterando a menstruação, alterando o eixo. E por que isso se altera? Quem já viu os outros vídeos aqui que eu falei sobre o estresse, me ouviu falar no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. O nosso eixo do estresse, que começa aqui na cabeça e termina aqui na adrenal, que é a nossa glândula produtora do hormônio conhecido como hormônio do estresse, que é o cortisol. Mas a gente tem um eixo que a gente também chama hipotálamo-hipófise-ovariano, que é o nosso eixo reprodutivo. E esse eixo tem uma correlação com o eixo de estresse. Por isso que processos de estresse alteram o eixo reprodutivo e alteram a menstruação. Em várias situações, isso já foi estudado, e pensa-se em estresse como as questões do cotidiano, de trabalho, de dívida, de relacionamento, brigas, problemas de carreira. Mas o nosso corpo entende como estresse tudo aquilo que gera sofrimento para ele. Então, processos como restrição calórica na anorexia, por exemplo, exercícios extenuantes também pode gerar alteração no ciclo. Pode gerar atraso menstrual. Isso não é incomum, isso é bem comum. O nosso eixo hormonal, ele é afetado por esse tipo de situação, é afetado por alimentação, por alterações de outros hormônios, como insulina, como hormônio tireoideano. Tudo isso anda em conjunto e precisa estar em harmonia para esse ciclo acontecer. E quando a gente está falando de irregularidade menstrual, no estresse, você pode ter ciclos que se prolongam, tem mulheres que ficam duas semanas menstruadas, você pode ter ciclo em que não há ovulação, você pode ter ciclo em que, na verdade, que ele não existe, não menstruar, você pode ter ciclos em que essa alteração de estrogênio pode gerar o impacto crônico a ponto de, em alguns casos, necessitar de reposição hormonal. Porque a alteração de estrogênio para menos, por exemplo, pode gerar alteração no metabolismo do cálcio. Quem viu o vídeo que eu falei de vitamina D e cérebro, ouviu também falar de cálcio em relação a isso, porque às vezes as pessoas pensam no cálcio apenas como algo que vai para os ossos, né? Ou como algo ruim, porque pensa nas calcificações vasculares, calcificação de mama e tudo. Mas o cálcio tem uma importância incrível no nosso liberação de neurotransmissores, nos nossos músculos em uma série de funções biológicas. E aí, quando a pessoa está vivendo uma situação de estresse, ela tem uma relação entre o córtex, a capacidade que pensa, a produção de um hormônio chamado ACTH, que estimula lá a produção do hormônio de estresse, o cortisol na adrenal. E isso daí é um ciclo que gera alteração nos nossos hormônios como FSH, LH, as mulheres estão bem acostumadas com essas dosagens, né? FSH, LH, estradiol, estrona, tudo isso são hormônios importantes para que um ciclo harmônico aconteça. E aí, você tem que pensar que, nessa alteração, uma mulher pode gerar também dificuldade de engravidar. Dificuldade de gerar ciclos perfeitos para que essa gravidez aconteça. Portanto, os quadros de estresse podem impactar tanto no excesso, quanto na alteração para mais ou para menos de alguns hormônios, desde a cabeça até o ovário. E aí, a gente precisa pensar, quando está pensando em alteração de ciclo, antes de você... Claro que você tem que excluir, no caso de atraso menstrual, é preciso excluir gravidez. Mas, muitas vezes, a mulher fica muito focada apenas no hormônio e no que ele está causando ali, dentro daquilo que ela espera no ciclo. E aí, a gente tem que pensar que um tratamento de alteração hormonal gerada por um processo de estresse crônico, precisa andar junto com uma melhora do estilo de vida, uma melhora da gestão do estresse. Muitas vezes, as equipes médicas acabam tendo que trabalhar junto, porque o estresse e o processo de alteração de neurotransmissores, a alteração emocional que tudo aquilo gerou na paciente é tão impactante que a gente precisa tratar o transtorno mental que resultou daquilo, o transtorno mental que resultou naquilo. Pode-se iniciar um quadro de alteração hormonal, tanto pelo processo de estresse, quanto um processo de alteração hormonal que alguém viveu por algum motivo, pode ser um fator de preocupação e, dependendo da predisposição genética daquela pessoa, gerar um transtorno de ansiedade. Tudo isso é muito importante para a gente pensar aquilo que eu sempre falo para vocês, que saúde mental é sobre você inteiro. Nunca a gente pode pensar só do pescoço para cima. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha, dá um curtir, inscreva-se nesse canal e dá uma olhada. Nos outros vídeos que eu já falei aqui, inclusive tem um que eu expliquei, como o estresse pode ser gerador de um quadro depressivo, como que isso acontece no seu corpo, certo? Vai estar aqui no card, você pode clicar para partir para esse vídeo logo após curtir e se inscrever. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de